Jogando foda-se Cara, por que a gente não joga logo um jogo fácil, mano? Vai se fuder Não quero mais ficar jogando jogo gamer, não quero ser gamer Não quero ser gamer Não tem graça jogar jogo fácil, cara Foda-se, joga você, assuntos difíceis Eu vou jogar, meu próximo jogo vai ser Pac-Man World Vai ser Pac-Man World, vou virar porra de Humilde nessa porra, não tô nem aí Cara, pensou o Leandro jogando jogo difícil? Não tô nem aí, ele pode jogar Eu que não quero jogar, eu não ligo não Todos os jogos que eles me deram eram jogos difíceis? Oxe Não Talvez Tá, ó, eu vou comprar Eu vou comprar armas, vou comprar um rifle Um rifle de 5 mil Acho que tá bom Uma M4, velho, porque aí quando você atira nos caras Já explode a cabeça Deixa eu ver onde é que tem rifle aqui Só lá em cima, mas beleza Se eu for no... não, também não Tchau Tchau